Olá alunos, sejam bem-vindos ao Gabaritando. Meu nome é professor Leon e estamos aqui para tirar suas dúvidas envolvendo todas as disciplinas do ensino médio. E na aula de hoje vamos resolver uma questão da matéria de física. E olha só, sinal tocou, a aula começou! Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Gabaritando. Eu sou o professor Carlos Jennings e como de hábito trouxe uma questão para nós discutirmos no campo da física. Trata-se de uma questão do Enem. E aí se tratando de Enem, é bom que você tenha a certeza, tenha a convicção, esteja com isso sempre em mente, de que este exame, ele prioriza o conceito em qualquer disciplina. No campo da física, então, isso é notório. Trata-se de explorar o conceito para entender, para verificar se o aluno, se o examinando, consegue transformar aquilo ou ter aquilo como uma ideia aplicável à prática. Vamos discutir o problema de hoje. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em cinco fornos de marcas distintas. Neste teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que... Aí você tem cinco alternativas para complementar esta afirmação. O forno mais eficiente. E nós temos, e eu vou ressaltar isso aqui para você, duas informações que se cruzam. Primeira, potência. Esse é o conceito basilar desta solução. E eficiência. Aqui, potência está sendo considerada no sentido da eficiência. Daí, nós vamos recorrer a um conceito que eu vou mostrar para vocês. E este conceito vai nos ajudar a compreender qual é a resposta correta. Qual é o conceito? Nós estamos falando de potência. Esse é o conceito, como eu disse, que é a base para a nossa solução. Potência, aqui no problema, no sentido de eficiência. Eu não tirei isso do nada. Isso está no enunciado. Mas o que é potência? Em física, potência pode ser entendido de um modo geral sobre o trabalho realizado e o tempo gasto na realização deste trabalho. Potência. O trabalho sobre o tempo necessário para produzir este trabalho. Mas trabalho, não ocorre trabalho sem energia. Nós temos, então, que trabalho é compreendido como a transformação de energia. Energia transformada para alcançar determinado fim. Sobre tempo. Olha, nós não fizemos cálculo nenhum. Nós estamos trabalhando um conceito no sentido de atribuir a esse conceito uma ideia ou um conjunto de ideias. Bom, no caso dos fornos de micro-ondas, eles operaram a potência máxima, todos eles, no aquecimento das amostras das substâncias a que se refere o problema. Então, será mais eficiente aquele forno, vejam, que entregar mais energia no menor tempo. Quanto maior for o numerador e menor for o denominador, maior será esse resultado chamado potência. Daí, nós podemos voltar às nossas questões, às nossas alternativas, para julgar qual é a melhor. Veja a letra C, nós vamos direto. O forno mais eficiente foi aquele que, na letra C, forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Observe que isso. Energia sobre o tempo é exatamente o conceito físico de potência. Entenderam? Aí está a exploração magistral de um problema que explora o conceito, explora a ideia física. Não é meramente um conjunto de palavras jogadas ao vento. Espero que você tenha entendido, e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Pois bem, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula do Gabaritando. Se você gostou da aula de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para gabaritando.com.br ou acesse nossa fanpage no Facebook ou então deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de hoje e nos vemos na próxima aula. Opa!